Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ele, mas eu me sinto culpado Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi, eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tem nada a perder Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo a inversão Alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ver Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearam-me 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 Hackearam- Naquele posto, você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Oh, paixão! Música do meu parceiro Aladim Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do Qtip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sopra, que chore Que a dor te sufote De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do Qtip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Use o teu cheiro impregnado Iria me lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sopra, que chore Que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Sabe o que eu te desejo Que sopra, que chore Que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressaca Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressaca Era pra você ter avisado Que não queria mais Pode tentar espregar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar e batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar e batom da sua roupa Com água, água e batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos E isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar e batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais A sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar e batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais A sua consciência tá suja Ela tá suja Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo Comendo o pão que o diabo amassou O pior que fui eu que traí Fui eu que perdi a pessoa amada Com o instante fui fraco demais Perdi a cabeça, fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não deixa baixo Pra que isso? Desfilar com esse altério bem na minha cara Pra que isso? Eu não basta abandonar as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feio do lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse altério bem na minha cara Pra que isso? Eu não basta abandonar as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feio do lixo Pra que é isso? Pra que é isso? Minha vida mudou de uma forma depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo o pão que o diabo amassou O pior que foi eu que traí, foi eu que perdi a pessoa amada Um instante fui fraco demais, perdi a cabeça, fiz a burrada Dizem que eu ia pagar caro, prometeu não deixa baixo Pra que é isso? Desfilar com esse altero bem na minha cara Pra que é isso? Eu não passo na pantânia às noites sem sono Pra que é isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que é isso? Pra que é isso? Pra que é isso? Desfilar com esse altero bem na minha cara Pra que é isso? Eu não passo na pantânia às noites sem sono Pra que é isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que é isso? Pra que é isso? Pra que é isso? Pra que é isso? Vem pra cá Desesperei, só o copo sabe o quanto que eu chorei Mas quem sabe tem nada não que é você beber na fila do pão Meu coração trocou de mão como quem trocar de roupa Partiu pra outra, segue o baile meu povo Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Segue o baile, se aquela relação não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida pare Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Segue o baile, se aquela relação não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida pare Segue o baile Aô, Pablo! Cês sabem que a vida tem que seguir, né, meu amigo? Um prazer do Brasil, vamos fazer essa canção Um belo dia, de repente você some Decidi abracar, carpes grave de fome Emagreci, desesperei Só o copo sabe o tanto que eu chorei Mas quem sabe tem nada não que é você beber na fila do pão Meu coração trocou de mão como quem trocar de roupa Achei o pior Joga a mãozinha em cima pro povo Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Segue o baile, se aquela relação não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Segue o baile, se aquela relação não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Segue o baile, se aquela relação não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Segue o baile, se aquela relação não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida pare Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Obrigado, meu irmão Obrigado, Bruno Valeu, Salvador Vamos, Brune Chama Sua Acento News Ponto México Alô O que você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Te aviso, corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Canta comigo, canta comigo, vem Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Basta fé no que eu vou dizer Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Fiz vários sacos Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa, mudou minha cabeça Só me fez crescer, bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz É assim, só ilusão A sina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Foi assim, desilusão A tua indiferença calou a paixão Meus sonhos se perderam, não pude evitar Desejos se renderam pra nunca te amar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Eu vou desafiar seu coração Você vai me procurar, não volto, não, não Vou te desafiar, provocação Não quero mais te amar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Você desperdiçou Partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Amair C.B. O Moral de Lagoa do Félix Anunciei o imóvel Anunciei o imóvel pela metade do preço Comissão de 40% Pra ver se eu vendo ligeiro E sem teto pedindo Se nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão que ela pisava Eu não posso mais viver onde fizemos planos Pra facilitar O nosso nível de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um perto Eu não posso mais viver onde fizemos planos Pra facilitar Pra facilitar Tô dividido em 300 anos Vendo e cesta casa Não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vendo e cesta casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou a nossa cara O nosso nível de amor e afeto O nosso nível de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso nível de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um tempo Aô, paixão do Ida, menino! Ao vivo! RM Gravações Vamos cantar isso com a gente, vem! Eu não vou saber viver Sem ti O mundo não tem razão pra mim Não me fale adeus Não vou ouvir Não vou aceitar o fim Não me complica Não faz assim Também não vai ser fácil Pra mim Ensaiei tanto Pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei De outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior Tentando atrapalhar nosso amor Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar com você Eu vou chorar Eu vou chorar Fazer o que? Vou lutar Lutar pra quê? Acabou Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior Tentando atrapalhar nosso amor Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar com você Eu vou chorar Fazer o que? Vou lutar Lutar pra quê? Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Não acabou, não, não Acabou sim Eu não vou saber Viver Sentir Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Que só borrou seu rimeu Que só borrou seu rimeu A gente se amando livre e soltos Distantes de olhares a nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia deserta Um barquinho, uma vela, só e mais Um final de semana a se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Jurás que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Oh, 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 oh Não há pra deserta A gente se amando livres e soltos Distante de olhares a nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia deserta, um barquinho, uma vela, só e um mar Um final de semana a se eternizar, pra sempre nossos corações Se você disser que sim, faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim, flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração, de presente lhe dou Juras que eu nunca fiz, vou fazer só pelo nosso amor Uma praia deserta Duas caixas de cerveja, cheias debaixo da mesa E um coração vazio, pra morrer de amor falta um fio Não tem como esquecer Final 0144, se eu ligar sei que vai dar errado outra vez Vou enganando a dor a cada cole Só enricando o dono do bar E o sentimento que só me persegue Virou parceiro das trezentas ML Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Vou enganando a dor a cada cole Só enricando o dono do bar E o sentimento que só me persegue E o sentimento que só me persegue Virou parceiro das trezentas ML Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Aja long neck Eita nóis! Repertório novo, hein, gente! Vamo lá! Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar E salva meu contato com outro nome Amarir se fez Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura né Mas eu joguei Que já trocou Que já trocou um grande amor por um instante Burrice né Burrice né Mas eu troquei Coração me fala Coração me fala Como é que você faz o negócio desses Trocaram pra sempre Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Amarir se fez Amarir se fez O coral de lagoa do Félix Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura né Mas eu joguei Mas eu joguei Que já trocou um grande amor por um instante Burrice né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz o negócio desses Trocaram pra sempre por as vezes Uma abertura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz o negócio desses Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz o negócio desses Trocaram pra sempre por as vezes Uma abertura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz o negócio desses Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa MENGE Que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ele, mas eu me sinto culpado Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Amair Cedeiros Você já conhece todos os defeitos dele Bem por isso que você largou pra ficar comigo Tá mais que provado que não vai dar certo com ele Outra vez você vai sair no prejuízo Mas eu te entendo bem Sei que você tem medo De apostar no novo e assumir nosso desejo Não posso interferir Na sua decisão Mas de nós dois Eu não abro mão Quer um Quer ficar com ele Fica Mas fiquei sabendo que você é seu caso pro resto Da vida Quer ficar com ele? Fica! Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica! Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Amair Cedes, o Moral de Lagoa do Félix Mas eu te entendo bem, sei que você tem medo De apostar no novo e assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Mas de nós dois, eu não abro mão Quer ficar com ele? Fica! Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica! Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica! Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica! Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Amair Sebeiros Lá vai minha saudade Beber os Danone Pra ver se a vontade De te ver Some de uma vez Da minha cabeça Eu já tô vendo A surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma deixando Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo De me rejeitar Não fala não pra mim Beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim Beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Por Deus Não fala não pra mim Beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração Salva meu coração Por favor Amair Sebeiros Moral de Lagoa do Félix Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma deixando Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo Já tô com medo Já tô com medo de me rejeitar Fala que ainda sou o seu amor Por Deus Por Deus Por Deus Alguém me ajuda Por favor Não fala não pra mim Beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá É só você pra mim É só você pra mim É só você pra mim salvar Não fala não pra mim Beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Por Deus Alguém me ajuda Por favor Se não eu morro de beber Se não eu morro de beber Se não eu morro de beber Olha onde eu vim parar Na sua vez meu coração Se apaixonou pela Mas como imaginar Que no lugar do coração Da princesa Não existia nada Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando Meio sem saber E é que se eu despego Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu joga sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de nada O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu joga sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Na sua vez meu coração Se apaixonou pela pessoa Mas como imaginar E no lugar do coração da princesa E no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Tudo bem E no lugar do coração da princesa Quem gostou Quem gostou foi de fazer maru Quem gostou foi de fazer maru E no lugar do coração da princesa 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 Obrigado.